Rapaziada, gravando esse vídeo aqui pra mostrar minha mais nova aquisição, meu caiaque líder de 10 peças com sistema de pedal power drive, né, caiaque muito top, tem algumas melhorias que eu quero fazer nele, algumas da adaptação, né, é um caiaquinho bem completo, tem um bagageiro bem espaçoso, tem uma cuba com um porta-treco aqui, tem um peda legal, né, não testei ainda, né, tô esperando abrir a pesca, mas aparentemente é bem confortável a cadeira também, o pedal power drive, muito, muito da hora, né, a proa dele, eu comprei uma cubinha já pra colocar aqui que não veio, né, aqui a gente tem acesso ao casco, né, lá pra dentro, temos uma cordinha aqui pra não perder, um caiaque muito bonito, né, agora tô esperando pra poder usar ele e mostrar ele dentro da água, esse aí, esse vai ser meu primeiro vídeo pro canal criado, aí quando eu estiver pescando com ele, vou mostrar aí, com mais detalhes, e quem gostar do esquema de pesca caiaque, vai ser pesca esportiva, pesca e solta, seria muito bem, será muito grato aí quem puder dar um like, se inscrever no canal, desde já agradecendo.